9 às 6 da Alegria Triste de Tiago Alves Costa Eu queria ser um fiel cumpridor das minhas funções Eu queria ser um trabalhador obediente, dependente Das 9 às 6 da Alegria Triste Eu queria tomar o meu café a hora certa com os amigos que traxiono Eu queria ser um criminoso honesto, doméstico, homem funesto, um homem Eu queria ser um homem, deixar fazer a digestão do almoço que detesto E celebrar as vitórias do meu clube que não tem E ser feliz com a função que odeio Obrigado das horas, das 9 às 6 da Alegria Triste Mas nem isso consigo